Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje concluiremos o primeiro bimestre trabalhando os conteúdos referentes à unidade 3 e 4 do cadernão de vocês, tá certo? Então gente, vamos falar primeiramente sobre o surgimento da música no Brasil lembrando que ela surgiu muito antes da colonização portuguesa, muito antes da colonização europeia pois as comunidades indígenas já praticavam sons, cantos e ritmos de acordo com suas culturas Então, falou em cultura, é importante a gente destacar que existiu a mistura cultural que foi a base do surgimento da música brasileira do século XIX justamente devido a uma mistura das diversidades de diversos povos o africano, o indígena e o europeu Então, os primeiros gêneros musicais que surgiram foram o lundu, a modinha, o choro e o machixe O lundu, ele foi trazido pelos escravos de Angola e era um ritmo musical que apresentava forte caráter sensual com bateria das ritmas e a dança, ela era executada por dois bailarinos que se colocavam no centro de uma roda sapateando, mexendo os quadris e dando rápidas umbigadas um no outro, beleza? Eu coloquei aqui uma ilustração de como era realizada essa dança entre os povos africanos, tá bom? A modinha é uma canção tocada no violão que tinha como tema primordial o amor romântico com influência da ópera italiana teve origem em Portugal no século XVIII e se popularizou no Brasil com o músico carioca Domingos Caldas Barbosa que compunha modinhas, ou cânticos de amor românticos falando sobre o nosso país Então, também teve o Choro que era uma música instrumental que surgiu ali no século XIX, certo? A qual músicos tocavam com variações ritmas bastante aceleradas de gêneros musicais europeus de uma forma melódica ou melancólica por isso o nome Choro, tá bom? Já o Machiste, que foi criado no século XIX trazia influência de músicas e danças europeias e africanas Na dança, com movimentos quebrados e sensuais o Machiste não foi aceito durante muito tempo mas era dançado em festas populares como o Carnaval Então, pessoal, entre os séculos XIX e XX surgiram alguns compositores brasileiros como Chiquinha Gonzaga que promoveu a nacionalização da música brasileira foi a primeira maestrina do país e lutava pela igualdade de direitos das mulheres até porque, até então, as mulheres não se apresentavam no mundo artístico e sua obra reúne músicas de diversos ritmos como valsa, tango, polca, entre outros Além dela, temos também aqui como exemplo Heitor Vilas Lobos que foi maestro e compositor e uniu uma cultura popular do povão com elementos da natureza e das canções folclóricas e indígenas Usava a percussão popular e imitava os sons sobretudo dos pássaros A música brasileira do século XX ela vai ganhar outros gêneros musicais como o Samba Choro a música sertaneja de raiz o Baião e a Bossa Nova Já partindo para o regionalismo musical podemos dizer que existem diversos gêneros musicais e esses gêneros, pessoal vão variar de acordo com a região de cada povo No Nordeste, por exemplo é o ritmo que tem o maior destaque é o forró e o segundo, claro é o frevo durante o período do carnaval justamente na cidade de Recife lá em Pernambuco Já no Centro-Oeste é o que predomina a música sertaneja que é tocada com viola e violão Além disso, temos os ritmos tradicionais como o siriri e o cururu que também são ritmos voltados a uma cultura indígena local Na região Norte temos o carimbó que é utilizado o tambor, a flauta, o banjô e o recorrego como os principais instrumentos para a realização desse ritmo musical Já na região Sul A música recebeu influência das culturas alemã, italiana e portuguesa Assim, essa região tem como música regional o vanerão, o xote e a chamarrita além do fandango e da milonga que tem como principal instrumento a sanfona E por fim, o sudeste onde a música regional é o samba no Rio de Janeiro e a música caipira ou sertaneja de raiz no Espírito Santo em Minas Gerais e em São Paulo Lembrando pessoal que apesar do samba ser muito conhecido no Rio de Janeiro No Brasil, ele começou a ser praticado no estado da Bahia pelos povos africanos Só uma observação pessoal Quanto à Bolsa Nova que também foi um gênero musical brasileiro Ela teve como principais artistas Tom Jobim e Vinícius de Moraes Este outro ficou bastante conhecido por ser compositor, escritor e poeta Beleza gente? Então gente, quanto à capoeira Para encerrar Podemos dizer que ela é tida como patrimônio cultural e material do povo brasileiro segundo a Organização das Nações Unidas A ONU Então ela é um jogo ou uma luta que combina elementos de dança de música e acrobáticos E foi desenvolvida pelos escravos africanos que viviam aqui no Brasil durante o século XIX Segundo os historiadores Eles criaram aí essa luta para poder defender a sua liberdade E quanto aos instrumentos Os mais comuns na música da capoeira são o berimbau o pandeiro o agogô e o atabaque Beleza gente? Então pessoal, é isso Qualquer dúvida é só me procurar que eu estarei à disposição de vocês Até a próxima e um forte abraço E aí